Confiança, comprometimento, sentimentos que passaram a ter um significado ainda mais importante neste momento. Momento em que os gestos de cuidado estão tão presentes em nossas vidas. E o Parque Shopping está comprometido em garantir novos encontros, ainda mais seguros e acolhedores como sempre. Estamos cuidando de cada detalhe para receber você. E é sempre tão bom nos reencontrarmos. Parque Shopping. A vida é o presente. Parque Shopping.